A CIDADE NO BRASIL 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 Que é a natureza que está chegando En infierno que a renascida Põe a suelo toda a estancar Venir e fiar me derramar Que eu sei o que vai Que eu sei o que vai O amor e o amor é a transformação O dia não vá, para nós, o amor é o seu Elis que é o que é assim O nosso é o que é a decepção E o que é 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.